E a gente abre esse último bloco do Balanço da Manhã com uma notícia da fronteira. Um homem que estava foragido da justiça foi preso por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária traficando cocaína na MS-156, em Amambai, cidade que fica a 352 quilômetros de Campo Grande. A droga foi encontrada em um compartimento oculto do veículo e teria destino final o estado de São Paulo. O condutor preso em flagrante foi levado para a Polícia Federal junto com o veículo e a droga.